O Manjá que nos comprou e agora nos convida a cear Com certeza e alma na, que de graça Deus te dá Vem faminto, mas a alma saciar Vem cear, o Mestre chama, vem cear Mesmo hoje tu te podes saciar Como os pães multiplicou, água em vinho transformou Vem sabido a Jesus, vem cear Vem cear, vem cear Vem cear, vem cear Sem os beijos apanhar Mas Jesus toda a outra fez partir Vem cear, o Mestre chama, vem cear Mesmo hoje tu te podes saciar Vem cear, o Mestre chama, vem cear E também da vida ao pão, que nos traz consolação Desde que tudo preparado já está Vem cear, o Mestre chama, vem cear Mesmo hoje tu te podes saciar Vem cear, o Mestre chama, vem cear Como os pães multiplicou, água em vinho transformou Em faminto a Jesus vencerá Breve Cristo vai crescer E a noiva receber Seu lugar ao lado do Senhor Jesus Quem na fome suportou E a sede já passou Lá no céu irá cear em Santa Luz Vem cear, o Mestre chama, vem cear Mesmo hoje tu que podes saciar Poucos pães multiplicou Água e vinho transformou Vem faminto a Jesus Vem cear Amém Glória a Deus